Boa noite meus amores, olha aqui onde eu estou, na casa da André Lúcia aqui, fizemos uma sopa deliciosa, eu quem fiz Olha que delícia gente, que tal, com quiabo E aí se não tá bom? Olha gente, eu, a Deza e ela vamos comer agora, olha a sopa com pão, olha que eu gosto de com pão Olha a panelada de sopa que elas fizeram, André Lúcia aqui, olha, misericórdia, engolir a cozinha E dali, mas com uma bacia de pão, olha, olha o meu tanto, caldela Olha, já cabe o meu, e as duas estão aí empeletadas ainda Eu a seguro Ali deu o segundo prato E o terceiro Ainda deixaram a panela em cima da mesa, olha A André Lúcia já é o terceiro, olha, quem come é ela, viu Olha ele aqui, olha, tomando na lação, mais uma vez gripada E tão aceitoso que ele é, minha gente, olha Toma a água gelada, melhora quando tá bem melhor e vai tomar a água gelada Agora... Não é seu Caio? A senhora não bota a água, a água fora Olha, não venha dizer que eu não boto a água fora, mas você vai na geladeira Na geladeira E bota Olha E pega gelo e fica chupando Mas agora eu vou lhe dar um castigo Bom dia, gente, e aí, como é que vocês estão? Vamos para mais uma semana de trabalho, né? Graças a Deus Nós só temos que agradecer a Deus E olha com quem aqui eu tô hoje Bom dia, Lourinho Bom dia Fala bom dia Bom dia Fala bom dia pro povo Fala Eu não tô apunando ele que eu tenho medo